Nada é por acaso Nosso amor é um caso sério Teu amor é um mistério Um segredo pra nós dois Nada é por acaso Quero ter sua presença Porque mais é sua ausência Eu preciso de você Venha, quero ver o infinito Cada vez tão mais bonito Ver teu corpo delirar Venha tão bonito quanto o dia Tua pele tão macia Mas o amor continua Nada é por acaso O acaso não existe E por mais que eu seja triste Se é a hora de viver Nada é por acaso Quero ter sua presença E por mais que a sua ausência Eu preciso de você Venha, quero ver o infinito Cada vez tão mais bonito Ver teu corpo delirar Venha, quero ver o amor Venha, quero ver o amor Venha, quero ver o amor